Fala rapaziada, aqui é o Fransivo Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Nesse vídeo de hoje eu trago na estrada do Brasil, né, BI, né, para os mais chegados Hoje eu trago mais novidades aí, muito top desse jogo brasileiro aí, show de bola, né? Então já acompanha esse vídeo até o final, deixa o seu like aí, se inscreva aqui no nosso canal Comparte esse vídeo para algum amigo seu, ative todos os sininho das notificações Que aqui no canal temos vídeo todos os dias sem falta, beleza? Sem muito mais enrolação, vamos para as novidades E bom galera, na novidade de hoje eu trago aqui, é que é uma novidade muito top mesmo, véi Essa novidade aqui, meio que liberada ontem, se eu não tô enganado Vocês vão gostar bastante Mas antes, né galera, eu vou começar mostrando outras novidades aqui Que vai estar chegando aí na próxima atualização Pra não deixar aí o vídeo muito pequeno pra vocês, beleza? Eu já mostrei essa novidade aqui, mas quem sabe, mas eu Mas eu acho que bastante gente não viu o outro vídeo, né? Então eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui também Vou estar colocando essa imagem aí na tela de vocês agora Nessa imagem aí vocês podem estar vendo esse caminhão, né? Essa HR aí, essa Hyundai HR, né? Nessas imagens aí vocês podem estar vendo esse caminhão aí Que essa skin aí, muito top mesmo E nessa skin aí, na cabine ali do caminhão Vocês podem estar vendo meio que uma coisa diferente Assim mesmo, é o sistema aí De reflexo aí nos caminhões Esse sistema aí galera, vai estar chegando aí Na próxima atualização do jogo Como sistema opcional, né? Você vai lá na oficina do jogo Ativa, né? Ou desativa, se você não quiser usar, né? Assim deixará seu jogo um pouco mais leve Mas é um sistema bem top Vai deixar o jogo bem realista, né? E esse sistema já é confirmado Para estar chegando na próxima atualização do jogo, né? Olha só que bacana mesmo Também, né galera? Na próxima atualização vai chegar Mais correções de bugs também aí pro jogo, né? Que o jogo é uma versão beta Então tem bugs, né? Então nem adianta Na próxima atualização vai chegar mais correções de bugs Nas estrelas do Brasil, tá de parabéns, velho Tá muito top mesmo Vai estar chegando aí o sistema de reflexo aí Na próxima atualização Não só isso, né galera? Como na próxima atualização vai estar chegando mais funções Para dentro do jogo Mas nessa nova atualização aí vai estar chegando Funções, né? Para dentro do jogo Vai estar chegando mais funções Como esse sistema aí que eu vou estar colocando aí na tela Para vocês agora Esse sistema aí de você escolher o local de início, né? Ou seja, você escolhe, por exemplo, a fazenda ali Você começa o jogo na fazenda, né? Muito bacana mesmo esse sistema aí Eu achei show de bola Então nessa próxima atualização Também nessa próxima atualização vai estar chegando O sistema ali de aviso da gasolina baixa, né? O diesel baixo e tudo mais Muita gente vai comentar Mais funcível, não é diesel? Sim, galera Mas, tipo assim O normal da gente falar é gasolina Então vai ficar muito mais fácil A gente estar pronunciando, né? Então a gasolina baixa ali É o aviso Essa daí também vai ser uma função Vai estar chegando aí na próxima atualização do jogo Tipo com aviso, né? Também nessa próxima atualização vai estar chegando O sistema ali da gente abastecer O caminhão na garagem do nosso caminhão ali, né? Se eu não me engano é isso, né? Eu não faço ideia se vai ser Mas com certeza vai ser isso A gente abastecer o caminhão aí Na nossa própria garagem de início ali, né? Bom, galera E a grande novidade desse vídeo Aqui na próxima atualização Vai ter um novo veículo adicionado Não sei se vocês já viram essa novidade Mas é uma novidade muito show de bola mesmo Vai estar passando essa imagem aí na tela de vocês Agora Nessa imagem aí Vocês podem estar vendo esse Volvo FH, né? Eu acho que é um Volvo FH Dos modelos mais antigos Olha só que caminhão muito top Nessa imagem aí Vocês podem estar vendo essa imagem aí Muito top mesmo Olha esse caminhão Caminhão top demais, velho Esse caminhão aí Precisava chegar aí no Nastra do Brasil Tipo assim Ele ia chegar Só que ele era meio que diferente, né? Não era meio que nessa modelagem aí e tal Então Tem que eles deram uma consertada aí no caminhão Ficou muito top mesmo Eu achei bem Bem top mesmo Esse daí é o Volvo FH Que é a das versões mais antigas, né? Se eu não me engano é um Volvo FH 2009, né? Eu acho que é esse Comente aí se eu estiver errado E sim, galera O caminhão já é confirmado para estar chegando Só não sei se vai chegar aí na próxima atualização Mas com certeza vai, né? Olha só que caminhão show de bola mesmo Tá bem modelado Tá bem completo, né? Achei bem top E tem uma legenda aqui para estar lendo aqui para vocês Abre aspas Veículo que será adicionado na próxima atualização do Nastra do Brasil Provavelmente a atualização será liberada até sexta Tivemos alguns problemas internos Impossibilitando a atualização Havíamos dito no post anterior Fecha aspas Vocês viram aí, né, galera? Que a atualização já tem uma data Até sexta aí Ela será liberada, né? Porque eles tiveram alguns imprevistos aqui E a atualização acabou não saindo, né? Então Digamos que a atualização, né? Já tem data aí Que até sexta Ela será liberada aí Com novas funções Novas correções de bug Esse novo FH aí Muito top Esse voo aí Muito show mesmo Então comente aí, galera O que é que vocês acharam Dessa opinião aí No campo dos comentários, beleza? Se gostou desse vídeo aqui também Não se esqueça de deixar o like Se inscreve no vídeo para algum amigo do Fiseu Ative todos os sininhos Das notificações Se você for novo Pode se inscrever aí Porque aqui no canal Temos vídeos todos os dias Para vocês Então é isso aí Muito obrigado Comente aí o que vocês acharam Dessa novidade aí Muito top, beleza? Então é isso aí Valeu, valeu Todo mundo que assistiu até aqui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau